Olá pessoas do bem, que amam e respeitem os animais. Tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje eu venho ensinar para você do outro lado como fazer carinho nas nossas amadas calopsitas. Antes disso, para você que ainda não conhece, eu tenho aqui no canal um vídeo muito legal, muito interessante, que eu vou deixar o link aqui em cima para vocês, um vídeo que eu falo sobre os três tipos de calopsitas que nós encontramos. Então não deixe de assistir, porque realmente é um vídeo bastante interessante, um vídeo que foi feito não com coisas que eu penso, mas coisas que fui pesquisada e coisas que eu perguntei para pessoas que criam calopsitas há muitos e muitos anos. Então vale a pena você conferir o vídeo, ok? Então vem comigo e também assiste o vídeo de hoje, que é este aqui. Bem, no caso do meu Summer, ele é uma calopsita que já veio mansa, porque ele já foi, saiu da papinha, começou a comer e eu já comprei. Então ele já veio mansinho, já veio no dedo no primeiro dia. Então calopsitas assim, com certeza é muito mais fácil fazer carinho. Mas uma regra vale para todos. Quando você for fazer carinho na sua ave, não venha com mãozão pelas costas, porque você pode acabar assustando a sua ave, por mais que ela esteja acostumada com você. Então sempre trate a sua ave, até porque eles são muito pequenos, delicados. Sempre trate a sua ave, assim, com carinho. Tente sempre fazer a sua mão o mais leve possível, chegar sempre com mão suave perto da sua ave. Então, vou mostrar para vocês umas formas de carinho. Este aqui, como já falei, para vocês que não conhecem, este aqui é o meu Summer. Ele é uma gostosura, meu gordolite, minha gordolícia. E é uma delícia, ele ama carinho, assim, na cabeça, olha. Olha, gente, está dando para vocês verem? Olha que delícia, gente, olha que delícia da mãe dele, gente. Olha, abaixa a cabecinha, olha, gente. É uma delícia, é uma delícia. Só que entende, quando o pichito aqui sabe, como é gostoso ter essas pelisuras da mãe dele. Né, olha, eu pego também o biquinho dele, faço assim, ó. Agora ele está, não, depois você faz limpeza de perna, olha só. Aqui, ó. Carinho no biquinho, eles também amam. Carinho na bochechinha. Carinho na bochechinha. Bochechinha do meu bebê, neném. Né, neném, deixa a mamãe fazer isso. Isso, meu bebê, meu bebezão. Né, depois você limpa a perna. Né. Gente, sempre assim, com mão bem suave, bem leve, tá? Eles amam, amam de paixão. Eu até já ouvi falar que algumas calopsitas não aceitam muito, mas é muito raro. A maioria das calopsitas amam esse carinho gostoso na cabeça. Eles abaixam a cabecinha pra gente fazer. No Summer eu faço na cabeça, nas bochechinhas, no biquinho dele, que eu também gosto, que o biquinho dele é uma delícia da mãe dele. A mãe dele brota a mão no bico dele, olha, assim. Olha aqui, cadê? Cadê o bico do chame? Aqui o bico do chame. Aí você vai falar, bilisca? Não, não bilisca. E quando eles estão mais assim, tem dia que eles estão meio estressados. Mesmo assim, quando eles estão meio estressados, não vai lá também ficar ajudando mais eles. Deixa eles que o estressinho passa rapidinho. Então, quando eles estão assim, que a maior parte do tempo eles estão tranquilão. Aí você faz esse carinho, ó. Olha o biquinho dele. E o bicar, quando eles abrem a boquinha, o biquinho, não é pra arrancar um pedaço, não. É só aquele reconhecimento. Abre assim, encosta e larga. Não machuca. Estou falando das calopsitas mansas, tá, pessoal? Não vai fazer, achando que fazer isso aqui que eu estou fazendo, uma calopsita arisca. Se você fizer isso numa calopsita arisca, você vai ficar com o seu dedo furado. Então, se você tem uma calopsita mansa, você pode sim e deve, pode e deve encher sua calopsita de carinhos assim. Porque eles amam. Eles simplesmente amam, né, meu amor? E quando você tem aquelas medrosas, as medrosas, você vai ter que acostumá-las a com você. Vai ter que acostumar a calopsita com você. Por isso, assiste aquele vídeo que eu botei pra vocês no link, vocês vão amar. Ensina bastante coisa, muita coisa interessante mesmo. Porque é muito gostoso, vocês belezinhos assim, mamãe sela, mamãe beija, mamãe ensina. Vai lá, fala lá com eles, Sam, vai lá. Sam está com quatro meses. Beijo, né, meu bebê? É uma calopsita arlequinha. Que mamãe ama muito. Mamãe ama, mamãe ama. É, mamãe. Beijo, mamãe, beija. Beijo. Que beijo gostoso. Cadê o beijão da mamãe? Que beijão gostoso que o seu ame tem. Então, gente, é isso. O básico pra fazer carinho na calopsita é esse. Mão bem suave, bem leve. Nunca vem com mãozão assim, porque você vai apavorar a sua ave. Carinhos bem delicados na região da cabecinha, da bochechinha, que eles gostam muito. Né, meu amor? Eu faço também no biquinho. Ele também gosta nessa parte aqui do peito. Mas o que ele gosta mais mesmo é na parte da cabeça e da bochechinha. Então, faça, encha sua calopsita de carinho, gente. Porque é muito gostoso. É muito gostoso. A mãe ama, a mãe ama. A mãe ama. A mãe ama, a mãe cheira. A mãe beija. Né, verdade? A mamãe faz carinho. E a minha mãe me mima. Minha mãe me mima o tempo todo. Calopsita foi feita pra, assim, pra quem ama animais. E pra quem tem tempo. Porque eu vou falar pra vocês. Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse tempo. Calopsita é pra quem tem amor, mas pra quem tem tempo pra cuidar. Porque eu vou te falar. Principalmente quando você cria um só. O que eles pedem de você? O que? Quer você ali o tempo inteiro? Não é brincadeira não. É verdade. Então, se você aí do outro lado tá me vendo e ficou cheio de vontade de ter uma calopsita, beijar, abraçar, fazer carinho. Ótimo. Super recomendo. Mas primeira coisa eu pergunto pra você. Você aí do outro lado, você vai ter tempo pra cuidar da sua calopsita? Eu vou fazer um vídeo bem legal. Já fiz um falando mais ou menos sobre isso, mas eu vou fazer um vídeo mais profundo sobre esse tema. Então, se inscreve no canal, curta, compartilha, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho. Receba um abraço carinhoso, meu e do meu amor, Summer. E até os próximos vídeos. Obrigada, galera. E aí, meu sominho? Chaminho da mamãe, chaminho da mamãe.